O drive-thru do shopping Passeio das Águas ainda não estava funcionando e a fila de carros com pessoas para serem vacinadas já era longa. A Letícia que o diga, ela chegou às 10 horas e 20 minutos da noite anterior. Veio acompanhada da amiga Evida, as duas tem 25 anos de idade. Para virar a madrugada fria, improvisaram com uma coberta. E apesar do desconforto, agora são as primeiras a serem vacinadas. Porque os minutinhos estão indo embora. E a satisfação de poder tomar a vacina logo cedo? Ah, é ótimo, né? Quanto antes, melhor. Daqui a três meses tomar logo e ficar imunizada. Para fazer companhia para as meninas, o Danilo chegou por volta da meia-noite e exibe orgulhoso a senha de número 3. Essa turma será a primeira a utilizar, aqui em Goiânia, os módulos de vacinação. O drive continua igual. A diferença é que agora, quem for se vacinar, precisa descer do carro para se imunizar. A tecnologia chegando, né? O importante é aquela questão. Para mim, a vacina, o importante é que está no braço, né? Tanto a Pfizer, como a Janssen, o AstraZeneca. São quatro módulos com essa divisória que permite que duas pessoas sejam vacinadas ao mesmo tempo, sem que elas se encontrem. Aqui dentro, a temperatura é controlada por esse ar-condicionado entre 18 e 20 graus. Tudo isso para garantir a qualidade da vacina Pfizer, que precisa ser aspirada, diluída e aplicada nessa temperatura especial. E como ela é estocada entre 6 e 8 graus, precisa de todo esse aparato para que nenhuma dose seja perdida. Goiânia nunca precisou mais do que 5, 6 dias para terminar todo o estoque de vacina que recebia. Numa perspectiva de uma maior chegada de imunizantes com essa característica, essa estratégia se fez necessária justamente para ampliar ainda mais a capacidade de aplicação desses imunizantes. Até 10 pessoas podem ser vacinadas ao mesmo tempo, em todos os módulos. A agilidade da pessoa descer rapidamente do carro, ser prontamente vacinada, sendo que através de tablets, de internet, já é feito todo o cadastro anterior, a pessoa só desce do carro para adentrar ao módulo, recebe a vacina e imediatamente já se dirige ao carro para poder ir embora.